Bem, o nosso tema de hoje trata sobre a identidade, sobre o funcionamento da filosofia clínica. A filosofia clínica nasce há 2.500 anos na Grécia, ainda que seus registros remontem a períodos anteriores, ao período grego, ao período ateniense, no qual nós tivemos um grande ápice de fatores que levariam à constituição da filosofia. Havia, antes disso, muitos registros na China, na Índia, na região do Egito, mas na Grécia uma série de fatores faz com que, de certa forma, se constitua o que hoje a gente entende por filosofia. A filosofia clínica é a utilização dos estudos filosóficos na área de hospitais, de consultórios, de clínicas, de escolas, com o objetivo de exercitar a existência humana. Exercitar segundo os princípios desta existência. Na filosofia clínica não há, propriamente, um direcionamento para o bem-estar, para a saúde, para o sucesso, para o êxito existencial, conforme as premissas de uma sociedade. Isso não existe em filosofia clínica, ainda que, por vezes, possa coincidir, conforme a pessoa se direciona. O que faz uma pessoa na existência? Alguns buscam por amor, outros buscam por conhecimento, outros vêm ao mundo para ter experiências as mais diversas. Alguns querem a felicidade, querem o sucesso, querem a fama, outros querem constituir famílias, outros querem trabalhar muito. E há uma mescla de tudo isso que vai ao infinito. Quando nós trabalhamos em filosofia clínica, a pessoa que nos procura em consultório, traz as mais diferentes questões. Alguns vêm por curiosidade, alguns vêm por chantagem dentro do âmbito familiar. A esposa diz para o marido que se ele não se tratar, ela pedirá o divórcio. Às vezes, é um adolescente que vem coagido pelos pais, pela escola, ou por ele mesmo, para a clínica. Há pessoas que vêm ao consultório porque acham que não estão bem do ponto de vista mental, existencial, emocional. Há uma variação muito grande do que ocorre no consultório. Portanto, o ponto de partida do filósofo clínico é exatamente um não saber. Ele precisa se aproximar da pessoa. No entanto, se ele se aproximar da pessoa, perguntando a ela, por que você está aqui, ele já direciona a pessoa para as questões lógicas. Se ele perguntar para a pessoa o que você está sentindo, ele já leva a pessoa para as questões sensoriais. Se ele perguntar a pessoa o que você está pensando, ele leva para as abstrações e assim por diante. Então, de maneira a interferir de uma forma mínima, já que a não interferência é muito improvável, a própria permanência da pessoa diante de um consultório, diante de um parque, diante de uma biblioteca. E o filósofo clínico, ele pode atender em bibliotecas, em parques, em caminhadas pelo sol. Aliás, uma das características da filosofia clínica. Mas a própria presença da pessoa diante do filósofo e do filósofo diante da pessoa, esse encontro já é uma forma de agendamento, já é uma forma de impressionar, de alguma forma, muitas pessoas. Então, buscamos o de todos os agendamentos o menor possível. A pessoa chega ao consultório e o filósofo pede a ela para discorrer sobre a historicidade de vida dela, onde ela esteve, com quem, o que houve, o que aconteceu. E faz isso procurando, dentre todos os agendamentos, o menor. Ou seja, deixa que a pessoa flua em sua história de vida, desde o nascimento até os dias de hoje. Se ela tiver crenças nas quais ela já existiu em outras vidas ou em outros planetas, não há nenhum problema quanto a isso. O filósofo dá curso a essas coisas, para que a pessoa possa se expressar. Muito bem. Muitas pessoas, quando chegam ao consultório, elas tomam contato com vários fatores, como a própria narrativa da historicidade delas, com elas mesmas e outros elementos, e muitos já se encontram em outras bases a partir daí. O filósofo clínico, então, trabalhará com a pessoa, os elementos que aparecem e que são constitutivos dela, segundo uma caminhada que é dela. Às vezes essa caminhada está contaminada por uma sociedade dos homens, por uma época, por um contexto, outras vezes por questões que pertencem a outros períodos e outras histórias. O que o filósofo vai fazer? Ele precisará de uma grande peneira existencial, de um grande telescópio, microscópio, para poder trabalhar com essa pessoa, se aproximar dela. Tentar, na medida em que isso é possível, e muitas vezes não é, uma interação na qual eles se tornem, muitas vezes, parte dessa jornada, muitas vezes um observador dessa jornada, muitas vezes a própria jornada, quando a pessoa, então, nem é, outras vezes não. Como a variação de casos é muito grande, compete ao filósofo uma série de estudos. Esses estudos vão da analítica de linguagem, epistemologia, lógica, e uma série de outros estudos que ele faz com base na filosofia acadêmica, com o intuito de poder aprofundar estes elementos historiográficos da pessoa. Em filosofia clínica, pelo que você está acompanhando aqui, do que eu estou colocando para você, não há mais certos princípios históricos. Por exemplo, um filósofo clínico não trabalha mais com o conceito de loucura, ou de doença, ou de patologia. Quando eu faço conferências em hospitais, em clínicas, em faculdades, é comum que me perguntem que se o filósofo clínico não trabalha com doença, com patologia, então o que ele faz? O que ele faz? Ele trabalha a existência. O fato de uma pessoa perder, por exemplo, um filho em um acidente, o fato de uma pessoa estar desempregada, estar muito chateada, isso não faz dessa pessoa uma criatura doente, adoentada, enferma. Essa pessoa pode, provavelmente, estar passando grandes dificuldades. Ela pode, então, nesses casos, buscar por ajuda, o que é muito diferente de uma categoria na qual ela é dita e tida como enferma, como doente, como louca. Esses rótulos costumam ser muito pesados existencialmente. Então, o filósofo clínico vai auxiliar, na medida em que isso for possível, a trajetória, a jornada de vida desta pessoa. Bem, mas como ele faz isso? Qual a identidade funcional deste procedimento? Como vai proceder a filosofia clínica? Apenas ouvindo a história de vida da pessoa? Quais são as ferramentas? Bem, quando o filósofo aprofunda a história de vida de uma pessoa, o que ele encontra? Uma série infindável de elementos, tal qual uma coreografia em uma grande orquestra sinfônica. E lá, ele precisa, então, junto com a pessoa e com outros elementos de contexto, procurar compreender o que cada instrumento está fazendo, a posição do instrumento, a que ele se propõe, para onde ele se dirige, de que forma interage, o que é determinante, o que é irrelevante. E estas coisas, às vezes, são muito complexas. Às vezes, um tambor, pelo barulho que ele faz, um bumbo, pode chamar de tal forma a atenção que parece ser um instrumento central em uma sinfonia e, na verdade, às vezes, ele está marcando um tempo, marcando o passo para que a composição de cordas ou de sopros que, então, são determinantes, se pronunciem. Um coadjuvante. Muitas coisas na vida, pelo barulho que fazem, pelo brilho que emitem, podem tornar estas coisas confusas. Então, o filósofo clínico precisará compreender esta orquestra existencial, esta sinfonia, desde a maneira como é interpretada a música que sopra para todos os lados, até a profundidade e a essência de quem ouve e para onde ela se dirige e os motivos, em muitos casos, da existência de tudo isso. Assim, por exemplo, um filósofo, a pessoa poderá chegar ao consultório achando que o problema dela é uma depressão e ela consultou a internet e sabe que está com isso, que está com uma depressão e quando o filósofo aprofunda estes elementos, o que ele, às vezes, descobre? Que a depressão não só não é uma doença, como a pessoa pensou, como é uma grande aliada dela. Graças à depressão, essa pessoa pôde se livrar de um emprego que não tinha nada a ver com ela, de um relacionamento que não tinha nada a ver com ela, de certas questões existenciais, ou seja, a depressão que esta pessoa considerava doença, em realidade, funcionou como, abre aspas e fecha aspas depois, uma cura. Foi a grande salvação dela. Algumas vezes eu já atendi pessoas no consultório que me disseram que graças ao alcoolismo elas ainda estão vivas, que foi graças ao alcoolismo que elas puderam suportar um trecho da existência terrível, no qual elas não tinham outras coisas para utilizar e ainda que fosse muito ruim e um efeito desastroso, ainda assim socorreu e fez com que elas pudessem viver. Evidentemente isso não é uma receita e na maior parte dos casos o alcoolismo causa uma destruição muito grande. No entanto, para cada pessoa é de uma forma. Uma outra lição fundamental em filosofia clínica. Um filósofo clínico nos seus estudos ele parte de um pressuposto de que cada criatura no universo possui uma identidade própria, um modo de ser próprio, uma função, uma disposição e um caminho que lhes são peculiares, que lhes são próprios. Bem, quando o filósofo clínico então, ao aprofundar estes elementos todos, começa a descortinar junto com a pessoa o que está acontecendo, então ele terá uma profundidade maior em vários elementos. Por exemplo, em alguns casos há um choque dentro da pessoa entre os estados afetivos e aquilo que ela acredita. Ela acredita que ela não pode se envolver com determinada pessoa porque essa pessoa esteve presa e ainda continua fazendo delitos e tudo mais e no entanto o coração dela ama. O coração diz fique com a pessoa mas aquilo que ela acredita diz não fique porque você vai se machucar muito. Quem vence um embate como esse? Somente compreendendo a dimensão desta orquestra, desta sinfonia, desta coreografia existencial como eu descrevi há pouco o filósofo poderá saber às vezes as emoções serão tão mais fortes que aquilo que a pessoa acredita nada poderá contra as emoções dela. Outras vezes os choques são diferentes é a razão da pessoa aquilo que ela tem como lógico o raciocínio às vezes às vezes a razão bate frontalmente contra os estados sensoriais da pessoa o corpo pede por exemplo batatas fritas carboidratos comidas saturadas de toda ordem em grande quantidade e a racionalidade da pessoa explica para ela que isso está fazendo um grande mal físico existencial a ela. quem vence um embate como este em alguns casos a racionalidade em alguns casos os estados sensoriais em alguns casos há um choque tão violento que isso respinga para outras áreas da vida da pessoa valores buscas conhecimentos etc para que o filósofo possa trabalhar a pessoa ele precisa aprofundar estes elementos descer aos conteúdos mais profundos para ter uma orientação em torno disso para poder saber o que fazer como trabalhar ele precisa primeiro ter estes elementos e isso é feito com um estudo profundo diligente com muitos métodos que vão da analítica de linguagem epistemologia lógica na historicidade da pessoa para ele então compreender como é a estrutura do pensamento desta pessoa essa compreensão não é por exatidão é por aproximação seria uma pretensão muito grande acharmos que o filósofo clínico poderá compreender toda a dinâmica da pessoa como ela é com exatidão nós temos elementos de aproximação em alguns segundos retornamos para a segunda parte do nosso trabalho de hoje que tem como tema a identidade e o funcionamento da filosofia clínica já voltamos faculdade sedac estúdio eclesiástico dom aquino correia é uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia além de vários cursos de extensão atuando em todo o estado de mato grosso desde 1999 nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã capacitando-os para a promoção da inclusão social da justiça e da solidariedade a faculdade sedac é parceira do instituto pacter no curso de filosofia clínica em mato grosso educação de qualidade é na faculdade sedac para maiores informações www.sedac.org.br infique instituto mineiro de filosofia clínica polos em belo horizonte uberlândia poços de caldas campinas são joão nepomuceno muriaé ubá viçosa tupã e agora em juiz de fora informações www.infique.org partilhas a revista de filosofia clínica do infique artigos resenha informações acesse www.revistapartilhas.org o instituto pacter que implantou a filosofia clínica hoje conta com clínicas pesquisa ensino e conferências conheça nossa atividade acessando www.institutopacter.com.br e saiba como levar esse programa para a rádio de sua cidade você ouve conversando com Lúcio Pacter no nosso trabalho de hoje estamos pesquisando a identidade o funcionamento da filosofia clínica quando iniciei a filosofia clínica os meus primeiros escritos publicações datam de 91 em 95 94 95 eu abri em Porto Alegre o instituto pacter o nome o nome é uma homenagem ao meu avô paterno uma pessoa que marcou muito os meus estudos a minha caminhada a minha trajetória e o nome do instituto é um agradecimento um reconhecimento ao que ele significou e significa ainda hoje e então em 94 95 eu abri o instituto pacter para formar filósofos clínicos para trabalharmos em pesquisas consultas clínicas um trabalho que se espalhou pelo país inteiro e hoje envolve milhares de pessoas psiquiatras psicólogos filósofos pedagogos se tornou algo muito grande antes de eu começar os meus trabalhos aqui no Brasil no exterior já vi em muitos países Japão no Canadá o Marino na Alemanha nos Estados Unidos pesquisadores de várias áreas já estavam também elaborando estas pesquisas inclusive antes do meu trabalho eles já estavam conversando vendo o que estava o que era possível fazer dentro da filosofia então havia várias denominações filosofia de consultório filosofia de aconselhamento filosofia analítica filosofia clínica filosofia de aconselhamento muitos muitos trabalhos não é mas aqui no Brasil é que quando eu começo o trabalho com método com toda uma fundamentação que é única que é nossa tecnologia brasileira não é e quando eu começo esse trabalho para formar e fundamentar aqui logo isso começa a chamar atenção do exterior e faculdades pelo Brasil inteiro começam a fazer parceria com o Instituto Pacte são muitas faculdades e técnicas no Paraná aqui no Rio Grande do Sul a Universidade de Caxias do Sul que agora assina os certificados na jornada para a Itália a Universidade do Exterior de Sevilha Universidade Católica Portuguesa a Universidade Hebraica que é uma das mais importantes hoje no mundo muitas instituições pelo Brasil se eu começar a citar agora eu corro o risco de esquecer várias delas como recentemente estive em uma universidade que é uma antiga parceira nossa que é a Universidade Estadual do Maranhão muitas escolas pelo Brasil Faculdade Católica de Anápolis enfim todas essas instituições começaram a fazer parcerias conosco potencializando e levando esse trabalho a uma dimensão muito maior a filosofia clínica se tornou muito grande em pouco tempo e ela hoje com as novas jornadas de estudos ela conta com publicações com edições em várias áreas e em breve provavelmente ela se pulverizará em dezenas de denominações o que é natural é parte do crescimento é assim que tradicionalmente a história da humanidade caminha pelo menos até aqui em tudo isso a responsabilidade sempre é muito grande sempre aumenta e hoje temos aí uma associação nacional que responde todos os direitos sobre a minha obra o meu trabalho foram doados para essa associação nacional de filósofos clínicos que coordena esses trabalhos todos é responsável por isso pois bem isso dá uma dimensão da profundidade do alcance que as coisas tomam a partir de um trabalho que era apenas de um pesquisador começando um jovem de vinte e poucos anos com muitos sonhos com amor com poesia e esse amor e essa poesia continuam continuam muito fortes agora quando se trabalha no consultório o método o fundamento eles são essenciais essenciais na primeira parte do programa o que nós vimos que o filósofo a partir da historicidade da pessoa da estrutura do pensamento dela ele vai se aproximando das demandas últimas daquelas questões que de fato para a pessoa são determinantes direcionam os caminhos dela e nisso ele vai trabalhar bem como ele vai trabalhar nesta segunda parte do programa nós veremos especificamente estes elementos olha não há mais em filosofia clínica uma regra um molde pronto primeiro nós vemos que cada pessoa está nesse mundo com dimensões completamente diferentes únicas até aquelas que muitos se assemelham tem grandes diferenças alguns vêm ao mundo para viver o amor a poesia outros vêm a trabalho outros vêm ao mundo para uma função ligada a fé há muitas questões aqui bem quando o filósofo depois de um longo trabalho isso leva às vezes semanas meses no qual ele faz um aprofundamento na existência desta pessoa ele descortina o que está ocorrendo e isso nem sempre é simples nem sempre é fácil então ele busca ferramentas primeiro as que estão na própria pessoa e depois ferramentas decorrentes daí vamos ver isso de perto algumas pessoas por exemplo elas quando precisam trabalhar suas questões internas elas precisam falar sobre aquilo e dar um testemunho sobre isso e expressar e ter uma interlocução ter uma alteridade outras pessoas não se fizerem isso provavelmente elas terão um quadro clínico delas muito agravado há pessoas que em determinados problemas como estes elas utilizarão a escrita elas escreverão sobre o que estão vivendo sentindo e às vezes na forma de uma poesia simbolista nem elas entenderão o que estão fazendo e no entanto é o caminho delas outras vezes há pessoas que não vão por esses caminhos elas fazem uma espécie de digestão existencial há pessoas que resolvem suas questões através de elementos periféricos através de mediações colocando entreparos entre elas e os problemas outras resolvem seus problemas por reflexão outras resolvem seus problemas por intuição e essa e isso vai ao infinito então o filósofo que pesquisou com profundidade o modo de ser dessa pessoa ele vai agora adequar estas maneiras que ela já utiliza informalmente para resolver as questões dela nisso que ela está vivendo há muitas razões aqui pelas quais a pessoa não conseguiu fazer isso sozinha e precisou da ajuda de um terapeuta às vezes o que se abateu sobre ela é muito insidioso é muito forte e ela perdeu certos referenciais que serviam até então outras vezes ela foi surpreendida na caminhada dela por um acidente por algo há muitas razões pelas quais a pessoa precisará de ajuda então o filósofo primeiro pesquisará o que há nesta pessoa que ela já utiliza que nós podemos utilizar agora para auxiliar nesta trajetória que se tornou subitamente tão difícil para ela outras vezes isso não será suficiente e então o filósofo clínico precisará criar com a pessoa elementos que são aceitos na estrutura de pensamento dela que são condizentes com a estrada existencial dela que de alguma maneira ela possa utilizar por exemplo uma pessoa que nunca utilizou o esporte como um elemento para a resolução de suas coisas não quer dizer que isso não possa ser oferecido e sugerido a ela como o filósofo clínico sabe que isso pode ser oferecido e sugerido a ela ou a música ou a reflexão ou outra coisa qualquer ele sabe pela trajetória da pessoa uma pessoa que se encaminha para o mar e você está prestando atenção a caminhada dela você logo percebe que ali adiante ela muito provavelmente encontrará areia encontrará a brisa da praia a temperatura se modificará e uma série de caracteres que são constitutivos da praia do mar ou seja o filósofo clínico nesse caso ele aproxima a pessoa e faz contato da pessoa com estes elementos que ainda que não estejam nela são parte de uma possível trajetória dela porque tem todo um critério de afinidade todo um critério de aproximação mas ainda assim há muitas questões dilemáticas se o filósofo clínico não lida mais com bem-estar com trajetória de êxitos e tudo mais e não considera mais doenças e patologias por vezes ele se depara com questões muito graves muito sérias por exemplo como agir com uma pessoa que está do ponto de vista da medicina dos homens enferma e não quer mais continuar a viver ela chama o filósofo clínico e diz olha doutor não quero mais viver já criei meus filhos agora os médicos dizem que é um câncer muito grave então o que faz o filósofo clínico ele acolhe isso que a pessoa está dizendo e diz a ela que então ele concorda que ela coloque termo a vida dela e que finalize tudo ali é assim que ele age vejam as vezes eu vou em um programa de rádio de entrevista eu viajo o Brasil inteiro acabei de voltar de uma maratona imensa eu faço uma média de 15 a 20 voos por mês várias instituições de ensino clínicas aulas pelo Brasil inteiro e isso tem sido assim há quase 20 anos quando eu vou a um programa de rádio as vezes o jornalista que me entrevista pergunta o senhor é contra ou o senhor é a favor ao aborto e a resposta que eu digo a ele assim como neste caso que eu acabei de citar desta pessoa que quer abreviar a própria vida é eu não sei as vezes isso gera piadas ou alguém está junto no programa e diz bom se o senhor não sabe o senhor trabalha com isso como fica a situação a questão de não saber aqui é parte do método vejam eu não sei a história de vida da pessoa eu não sei a estrutura do pensamento desta pessoa eu não sei o contexto onde ela está inserida como posso participar opinar interagir se não sei nada disso se coloca uma questão no qual ao tirar a criança pelo menos a mãe viverá já que nada mais pode ser feito talvez em casos assim seja mais tranquilo para um terapeuta opinar que é a favor ao aborto mas em outros casos no qual a criança será retirada simplesmente por um capricho social por quem não se importa com a vida humana e em breve estará fazendo outro aborto e outro e outro aí estamos diante de outros fatores a própria caminhada nos mostra o próprio contexto a própria historicidade a estrutura de pensamento de quem está envolvido é a parte fundamental de qualquer resposta que possamos encontrar aqui a época dos manuais no qual nós puxávamos da prateleira um manual que nos dizia como agir em casos de ansiedade de depressão de polipolaridades e outras coisas isso terminou em filosofia clínica não há mais isso hoje as exposições são completamente outras essa é isso tudo que eu coloquei aqui pra vocês hoje é parte da identidade é parte do funcionamento da filosofia clínica coloquei um prefácio sobre o tema no início do programa e no início agora da segunda parte falei pra vocês um pouco da trajetória um pouco do trabalho que eu fiz e que levou a construção da filosofia clínica aqui no país no Brasil nos lugares por onde eu passo o pessoal costuma me apresentar como aquele que criou a filosofia clínica eu prefiro mais aquele que sistematizou a filosofia clínica até por uma questão do que é mais adequado pois a filosofia clínica não é não pode ser tida como algo que nasce a partir da minha pesquisa propriamente quer dizer a minha pesquisa foi importante sem dúvida ela é importante assim como a de muitos colegas hoje pelo país que trabalham nas mais diferentes áreas com a filosofia clínica mas o legado e as origens delas isso remonta a um período muito anterior nós devemos a Sócrates quando ele começa a chamar as pessoas deixem de olhar para o céu olhem para dentro de vocês nós devemos a Aristóteles quando ele nos convida a compreender o logicismo formal do pensamento nós devemos a Platão quando ele faz as inter-relações entre as nossas ideias e um mundo concreto nós devemos inclusive a antes deles filósofos como Heráclito que nos chamam a atenção para o movimento das coisas os pré-socráticos que discutiam as partículas as origens do universo e das coisas e antes deles caminhando em direção a Ásia caminhando em direção ao Egito caminhando em direção a Israel há toda uma tradição na qual a filosofia clínica se insere hoje como uma filosofia estamos escrevendo páginas muito importantes e quando eu digo estamos é porque hoje há muitos filósofos clínicos e a maior parte dos filósofos que trabalham hoje com filosofia clínica e dos estudiosos inclusive que trabalham com filosofia clínica são oriundos de outras áreas nós temos muitos psiquiatras psicólogos pedagogos professores muitos chegando a esse trabalho que se esparrama e se amplia cada vez mais em tudo isso eu me sinto e costumo dizer isso para os meus colegas para os meus alunos para as pessoas que eu atendo me sinto muito agradecido me sinto com a alma repleta de gratidão repleta de amor repleta de de uma existência partilhada repleta de algo muito bonito eu acho que a filosofia clínica pode continuar contribuindo para um mundo mais humano mais bonito mais amplo deixo você com uma linda balada escocesa como encerramento nesta noite de sábado agradeço a sua audiência até o próximo sábado 20 horas o próximo sábado o próximo sábado Obrigado.